Aquele jeito, faz de besta, e vamos que vamos, e aqui é uma carne especial, um preparo especial, é hoje, carnezinha de búfalo ao mel de abelha, vamos? Arrocha aqui minha esposa, por favor, pega uma colher não, aí ó, pra quem não sabe o que é isso, só quem sabe o que é isso, é fazendeiro, quem não é, não entende do traçado, entendeu? E aqui com nós é assim, show, espetacular, é agora a hora do, vamos ver aqui, ei, aqui nem cachorro come, viu, que não sobra, aqui é assim, gente, aqui é escritório bacana, Matheus Delegado, direto em uma das nossas fazendas, nossos empreendimentos aí, é, show, dá um, ela marinar aqui um pouquinho, certo, no sal grosso, juntamente com o mel de abelha, mais claro que é mel de abelha, puro, original, daqui da fazenda natural, né, pra dar aquele, aquele carinho especial, só nós fazendeiros sabemos o que é os detalhes disso aí, show, aí esses, esse outro aqui pra dar aquele, abre aqui sal, por favor, minha esposa, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.